O Parlamento tem um papel fundamental, debater ações, programas e projetos que tem com o seu bojo o fortalecimento e o desenvolvimento do nosso Estado. Nós estamos aqui representados por 40 parlamentares, parlamentares de toda a região do Estado de Santa Catarina, que tem suas ideias e ações pensando na sua região e no seu Estado, evidentemente. Aqui nós temos progressistas, conservadores, deputados que têm ideias que podem realmente implementá-las para o fortalecimento do Estado de Santa Catarina. É um espaço democrático, é um regime democrático de direito, onde a gente tem as condições de dar as nossas opiniões de uma forma clara, objetiva, sempre buscando o envolvimento da nossa sociedade. A sociedade nos busca, buscando também o apoio em determinados temas e tarefas que temos a cumprir.